Fala meus amores, estamos de volta aqui com mais um vídeo para o canal, eu deixei um recado de você que não é inscrito, corre lá, se inscreva, deixe seu like e se você gostou muito, deixe seu comentário e não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá? Não reparem nessa grandiosa espinha na minha boca porque fazer o que? Eu tenho 20 anos, tô na face. Mas bora lá pro vídeo que é isso que interessa aí deste canal e vou dar a dicasinha aqui de como faz aquele coque, que eu prometi aqui no vídeo anterior e acabei demorando demais pra trazer, mas bora lá, né? Bora! Já quero começar a mostrar pra vocês o que eu vou utilizar neste coque, é um coque simples, mas que dá pra você ir em qualquer lugar, né gente? Falando tudo errado aí. Ó, vou usar essa escovinha pra dar finalização, vou usar a minha escovinha condom, né? Às vezes eles estão cansados de ver ela aqui no canal, tô precisando comprar outra. Qual creme eu vou usar? Seda, meus amores, seda. Então essa vai meio de seda, né? Creme pra pitear. Hidratação eu tô usando escala, tô experimentando aí a linha da escala, né? Que traz várias diversidades de cremes para cabelo. Essa daqui é focada em definição. Bom, muito bom mesmo. E uma chuchinha. Talvez sim, talvez não, um grampo. Dependendo do seu cabelo. Dois, três, quatro, cinco, seis grampos. E isso daqui. Gente, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui você pode comprar prontinho a esponjinha. A sucidade, em qualquer lugar que tenha produto de cabelo. Mas, como a gente improvisa, né? Que a gente é dessas. Isso daqui era uma meia calça minha. Que já estava toda rasgadinha, sem nenhuma serventia. Eu não sou daquele tipo de pessoas. Porque tem gente que faz aquela moda. Ah, vou usar a calça rasgada. Por que isso tá na moda? Eu não gosto. Minha opinião. Eu não me sinto bem. Se você usa, ótimo. Se você se sente bem, ótimo. Maravilha. Bom pra você. Eu não gosto. O que é que eu fiz? Tipo a esponjinha mesmo pra botar no cabelo. E a gente vai estar utilizando ela. Depois eu trago um vídeo aqui no canal. Como fazer uma dessas daqui. Mas é tão simples, gente. Que você vai fazer. Por que você fez esse vídeo? Mas deixa eu isso pra depois. Bora lá fazer o coque? Já vou avisar pra você que meu cabelo não está nos melhores dias. Bora lá. Então, não se assustinando que é essa realidade mesmo aqui da gente. Como vocês repararam, estou usando óculos. É uma necessidade, gente. A gente precisa. Tem que acrescentar uma visãozinha aqui, né? E pra molhar o cabelo, o que a gente vai fazer? Começar molhando o cabelo aqui. E esborrificador. Gente, o meu é personalizado. Ó. Tem a parte do homem. E tem a parte da mulher. E assim. É só pra vocês comprarem, tá aí, gente? Vamos molhar o cabelo. Uma dica minha aqui. Uma dica. Vou olhar pro espelho, porque pelo celular não dá, né? Não molhe as pontas. Uma dica. Se você quer volume no seu coque. Mas se você quer molhar, fique a critério de você. É o seu cabelo, como eu sempre digo. Nem todos os cabelos são iguais, né? O meu ainda não descobri qual é o meu tipo de cabelo. Porque tá naquela fase, como eu disse no vídeo anterior aqui. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e vê esse vídeo. Betas para 2020. Meu cabelo está muito embaraçado ultimamente. E como eu tá embaraçado, ultimamente eu tô fazendo mais cor. Vem com a escovinha Condor. Ou escovinha que você tiver em casa. E tem gente que se mata pra comprar as coisas que os YouTubes colocam nos seus canais. Não seria assim. Improvise e use o que você tem em casa. É hora de pentear bem pra cima. Depois de pentear, vamos prender. Prender bem esticadinho e usar essa escova. Vou mostrar pra vocês já pronto, tá? Voltei aqui com o cabelo marrado. Gente, eu vou falar pra vocês, meus braços tá doendo. Ultimamente foi pentear o meu cabelo. Esses olhos pra mim falam assim, nossa. Tá desse tamanho, já tá doendo. É, tá doendozinho. Eu falei uma coisa aqui, no início desse vídeo, que era uma Xuxa. Mas depois eu fui marrar o cabelo, eu falei assim, por que eu falei que era só uma? É duas Xuxas. Marrei com essa e essa. Dica número dois aqui pra você. Preta. Não use de outra cor. A não ser que seu cabelo seja loiro. Ruivo. Use de outra cor do seu cabelo, certo? Gente, agora a gente vai aqui com a nossa esponjinha super bonitinha, super linda. Fazer o quê? Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Passou entre o cabelo, ficou aqui, onde está a Xuxa. Agora, você vai jogar o cabelo por cima dessa esponja. Vou falar esponja, respeito. E respeito a minha esponja. A esponjinha aqui do cabelo. Depois eu pesquiso o nome pra vocês e trago aqui o nome disso aqui, tá? Gente. Espalhou bastante. O bom é fazer esse coque que você não precisa desemboração do cabelo. Agora, vocês não entenderam por que eu falei que é melhor não molhar o cabelo. Porque quando você molha o cabelo, automaticamente ele perde volume. E você quer seu coque lindo maravilhoso. Pegou a Xuxinha? Um anti-stick, por favor. Vem aqui. Vem aqui. Coco. Você já percebe que o seu coque está ganhando fome. E agora, olha o que você vai fazer. Você vai enrolando suas pontas. Enrolando. Chegou a pontinha? Olha. Eu não preciso. Se eu sou sincera pra vocês. No meu cabelo. De grampo. Mas quem não conseguir fazer isso com o cabelo, o cabelo é curto demais, use o grampinho. O Miss. Aqui se chama Miss. Agora, já vem com a escovinha. Vamos usar sempre que eu não sou obrigada, né? Lambeio esse cabelo. Ah, gente. Deixa eu falar. Se você tiver aqueles cachinhos aqui da lateral curtos, puxa ele. Fica muito elegante. Fica lindo. E também vem com a escovinha especial, escova de leite, pra puxar o baby hair. Ó, gente. Usa um pouquinho de creme. Espalha na mão. E venho puxando. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas... E puxa o daqui. Com o óculos não dá muito bem pra vocês verem, né? Mas... Estou nascendo uma de cabelinho novo. E... Está pronto o nosso coque. Lindo, maravilhoso. Tcharam! A cara da bonitiza, né? Só que... Gente, essa espirada é com o óculos não é de cabelinho. Mas é isso aí. Esse é o nosso coque. Simples, simples, prático. Dá até pra você ir em uma festa com ele. E assim, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo. Dê o seu like. E se você não gostou, eu dei o dislike também, né? Porque isso conta. É a sua opinião. Mas compartilha esses vídeos em suas redes sociais. Que Deus continue abençoando suas vidas. E... Estaremos aqui. Qualquer coisa. Tem os comentários aqui. Deixei dicas. Pra que eu... Se vocês querem que eu faça alguma dica aqui de cabelo ou de outra coisa. Deixem aqui nos comentários. Que eu vou estar analisando. E... É... Falando aqui no canal. Gente, pra esse vídeo não ficar muito grande. Mas eu quero mandar um beijo pra pessoa. É a Gabi. Ela sempre curte. E pra minha irmã, Tainara. Ela sempre curte aqui os meus vídeos. Sempre assistem. E deixem seus comentários. Se você quer ser anunciado aqui no meu canal. Deixe o seu nome que eu vou estar anunciando. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.